E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos Comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like pra nós Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é fácil, fácil Basta clicar onde está escrito e inscreva-se que você vai fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí Lembrando se vocês... Então lembrando se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Oficina GTI É interessante ativar o sininho de notificação para receber o momento exato que a gente esteja postando nossos vídeos aqui no Youtube Então pessoal, o vídeozinho hoje é um vídeozinho rápido, é um vídeozinho só para mostrar para vocês o resultado do quadriciclo aí funcionando, certo? E também vou postar umas fotos posteriormente na minha página do Facebook Quem quiser acompanhar todos os detalhes, entre lá no Facebook que a descrição está aí embaixo Então esse quadriciclo a gente fez um monte de serviço, a gente revisou ele todo, a gente fez embuchamento Troquemos o pivô, troquemos, fizemos as buchas, limpemos o cabrador, revisemos ele todo, deixemos ele afinadinho Só vou colocar a capa do banco lá que ainda não coloquei e o resto já está pronto Coloquei o tanquezinho na parte de trás, fiz os estribos embaixo, lateral dos dois lados Então está aí o serviço pronto, vou fazer uma parcialzinha para vocês, mostrando ele aí e já vamos botar ele a funcionar para vocês verem Então pessoal, está aí, vou fazer uma parcialzinha Então ficou assim o quadriciclo, primeira parte do serviço que o cliente pediu está concluído, certo? Falta agora a gente fazer uma segunda parte, mas no momento ele não autorizou Então depois ele retorna para nós e a gente faz a pintura, deixa ele top das galáxias aí Mas o importante é que já está funcionando aí Então pessoal, vou botar ele a funcionar Biliscou, pegou, certo? 100% aí, vamos dar aquela voltinha para vocês verem aí Esse quadriciclo ele não tem ré E só anda para frente então, vamos dar uma voltinha e já mostra a sequência E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!